Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o servidor que vocês tanto pediram Está eu e aqui, e o Didi por enquanto gravando A gente hoje vai começar A gente vai dar início a uma parada Que eu acho que vocês vão gostar A gente vai atrás das bagacinhas pra fazer o chefoma, não sei como é que chama essa paradinha Então... Artefato Isso, artefato, obrigado Didi, por isso que eu gosto de um cara culto aqui É que ele me completa, mano Então a gente vai atrás, cada artefato tá numa caverna Então a gente vai juntar todas as paradas que precisa pra fazer os boss muito louco A gente vai só dar uma passada em casa pra dar uma geral aqui na nossa roupa Nos nossos paradinhas, porque a gente não sabe o que a gente vai achar lá, né mano? E aí galera, olha só, o lance é o seguinte A gente vai, pra você que já viu aí na introdução do Vinicius, ok? Mas pra você que tá vindo no meu canal, a gente vai fazer uma expedição hoje Pra tentar pegar alguns artefatos Na realidade a gente vai fazer uma série, não é isso Vinicius? Isso, a intenção é fazer uma série Então hoje a gente... é, a ideia é a gente fazer a... Chamar o boss que a gente ainda não fez aqui nessa série aqui do Ark Então tá aí o Novo aqui e o Vinicius A gente vai tentar pegar algum artefato hoje Somar os artefatos e depois chamar o boss em algum episódio Então acompanha aí pra você que gosta de Ark Que a gente vai fazer aí Pra você que tava com saudade também desse servidor maluco aqui Que é melhor até do que do deserto, né? Pra ser honesto, tô aqui do deserto legal, mas... Esse aqui é mais legal Ó, a parada fica no 1829, mano Tá, eu vou te seguir, vai Você que é o nosso guia Você que é o coiote Aí começou O único problema é que aqui não é PVP, né? Que sacanagem Caralho Não aperta shift não, mano Tô com a águia velha aqui, velho Se vira, parceiro Cada um por si e Deus por todos Sua águia é 177, cara Mas o padrão do que a minha, tá louco? Ó o Rex ali embaixo, ó Tipo, a gente tem que matar ele Eu peguei essa águia pro bigode, pô Ah, não tinha Rex ali Qual o nível dele? Quer matar ele, mano? Quer tentar matar já? Ele já precisa da pata mesmo? Já aproveita aqui, já, mano É, tem que ver o nível dele primeiro, né? Aqui vem o nível caralho Bora matar essa porra aqui, filho Foda-se Vai, então, pô Ah, caralho Já vai morrer já, filho Já tá sangrando igual a... É Igual a mina aí Já vim explodou já Ó, galera, vai Pronto O que a gente precisa? Da pata, né? Que você falou Isso, da pata Isso que é o foda Ah, eu peguei dois Você pegou? Peguei dois Ah, aqui não pegou não, mano Ah, então vê se tu pegou aí o novo aqui É Tirano Sal Arme É, esse mesmo Não, não peguei não Só peguei carne Então, beleza Então, por enquanto só o Didi pegou Tem dois aí, né, Didi? Que você falou? Tenho dois, é Já tenho também a pata da Argentavis A gente vai precisar só de oito O que? Da pata da Argentavis? Não, do T-Rex Nossa Pô, mas se a gente matar igual Ele matou esse aí É igual bosta Ah, de boa Vamos indo com a coisa Se a gente achar mais A gente vai matando Bora, demorou Pô, eu esqueci aí Lá naquela ilha Luto antes Lá tem bastante T-Rex, né? Caralho, eu sou horrível Pra ver se a bosta se mata, viado A gente tá É só subir aqui nessa parte ali Perto da linha 10, mano De latitude Mas o problema é que eu não sei subir, mano Alguém consegue subir? Como é que é a parada? A gente já tá mais ou menos Na parte Calma aí É só subir aqui, ó Pro latitude perto do 10 ali Ué? Ah, tá Beleza Ah, não dá pra usar o P aqui, não? Ih, não dá, mano Pior que eu não consigo Eu acho que você tem que sair dele, ô, Didi Não, eu tenho que descer Exatamente Então desce aí Que eu vou limpar o gramado aqui Beleza E é isso aqui, Didi? Aqui, ó Ué, o que aconteceu? O povo aqui tá dentro da terra Sério? Meu Deus, cara Bugadato esse jogo Ai, que seus bugs Vai lá, fala aí, ouvintes Qual é a... 18 de latitude Ah 29 de longitude É, falhou Como é que é? 18 por 29 29 Aqui é uma caverna? É, a caverna que vai ter um das paradas Caverna Beleza Chama North Ice Cave Caverna Bora ver aqui Olha pro mapa, meu filho Tem que dar zoom É, amor Tô dando zoom E o cara não quer olhar pro mapa Eu não vou que tá doendo Tô dando pra que tá doendo doidão lá Calma aí Tô olhando pro mapa Cadê o mapa, meu filho? Olha pra esse mapa, meu filho Olha lá, é isso mesmo É pra cá, ô Vinícius Pra cá? Onde? Caralho Ó, tá vendo não? Ah, tá, tô vendo Aqui, ó Ô Nova, você tá aqui Ah, tá aqui, beleza Ué, já é aqui a parada, mano Quer ver só? Sim, viado Tudo que eu tô falando É pertinho, mano Beleza, mas a gente tá vindo aqui E os patos do T-Rex lá Só me seguir aqui, ó Não, não Ô Nova, vários artefatos Mas vai demorar Talvez seja Oh, tem até um T-Rex aqui, ó Olha o T-Rex ali, ó É Cadê você lá já? Pra meter pau? É aqui, ó Achei aqui, ó Vinícius Aqui, ó Achei já a entrada Não, mas deixa ele tomar um pau lá Depois a gente volta Aqui, Vinícius? Já achei aqui, ó Show Ó, pelo que parece aqui Eu acho que não vai ter nada não, hein De bicho, essas coisas assim Como assim não vai ter nada? Nossa Mas você tem que podificar Oxe, não pode subir Não pode entrar na área? Não pode, mano Ih, carai Pode ser Eu tô andando aqui, ó Eu aqui Não Em cima? Não, mas você não pode entrar na caverna Voa, voa Eu tô entrando Ah, em cima Voar não pode Viu? Mas se andando não pode Vamos botar pra seguir então E mete agressivo nessa porra aí, mano Ué, não quer Chama minha água aqui, mano Aqui Não, mas eu... Não, você tem que dar um T Aperta o T e vem aqui pra fora Que ela vai te seguir Não, mas eu já tá seguindo já Não, mas eu não vou levar minha água aí pra dentro não Tá doido? Por que, mano? Vai, se a gente perder a águia, cara Tem bicho forte aí dentro Ah, e tu vai deixar ela aqui fora? E se aparecer o T-Rex aqui, tá louco? Não, então a gente leva ela lá pra casa e vem a pé, mano Vem de lobo Larga um lobo aqui do lado de fora Melhor do que largar a águia Tá doido? Será, viado? É, mano É o jeito, cara Cara, eu acho que a águia não vai morrer não, cara Não vai ter bicho muito forte lá dentro não, gente São três águias, mano Ó, as águias aqui levam tudo alto, mano Quer arriscar? Vai dar uma vez aí, hein Tô até vendo Eu acho Tá levando, impressionante Tá levando, tá levando Aquela de tamboa, ela é forte pra caramba, filho Se ela der uma bocada numa águia dessa daí Vai derrubar ela e depois for Por causa daquele veneno Porque, tipo assim, ó Eu pousei aqui e fui andando com ela Assim, ó Ó, sabe por... Ó, eu tô botando em cima de alguma pedra Ô, Didi, sabe o que que é, mano? Aqui, Vini, aqui, Vini Aqui, Vini Deixa ela aqui, ó As águias, então, ó Ih, mas depois de eu pegar vai ser uma merda É, caralho Ó, tem pedra aqui, ó Mas o jogo tá bugado, cara Ah, talvez essa caverna não possa ir de águia, né? Aqui, ó Dá pra deixar a águia aqui, ó Caralho, que susto, águia Feita puta Perdeu vocês? Peraí Beleza, o mega vai ficar quieto aqui Pronto, eu já tô preparado pra ir Mas o ruim se é algum bicho passar e tretar com ela Mas não vai, pô Tá em cima da pedra, pô Não vai, pô Tá doido? Tá em cima da pedra Onde que é? Essa pedra grande aqui? Não, não Aqui, aqui, ó Do lado Ah, achei Lógico que tretar de pedra, minha bosta Não Cara, mas que bicho vai vir e tretar com elas, cara? Do nada, assim? Não, os bichos do chão não vão vir e tretar com elas Mas algum que estejam voando É, o lance é subir aí pra pegar elas depois É só apertar o T Ah, sei o que a gente pode fazer? Bota elas neutras, né? Porque aí qualquer coisa elas metem a porrada, então Ah, e se elas metem a porrada e sai voando junto com o bicho aí Não é, que bem louca Ah, mano, eu quero saber? Eu vou arriscar e vou levar a minha, mano Eu tô nem aí Ah, então cada um faz o que quiser aí Tá, bora Eu vou a pé mesmo Vai deixar a suede? Eu vou deixar a minha ali, tá doido? Ó, vou a pé Calma aí, calma aí então Vou deixar também E foda-se Ih, caramba O indeciso Caralho, é foda, né? Eu vou a pé mesmo Não, eu vou confiar no meu pai, ó Eu buguei nem da sua área, mano Eu já tinha ficado deprimido já que eu tinha Perdi ela por maior tempão Depois eu achei ela, pô Vou dar mole? Ah, mano, eu não vou dar mole não Depois vai dar alguma merda ali, filho Pelo menos se eu morrer é que ela morre junto comigo, né, amor? Ó, só pelo fato de a gente não poder ir montado nela É porque tem alguma merda nessa caverna aí, filho Falei isso não que você tá me assustando Ih, cara Calma aí, calma aí Eu mudei de ideia Eu entrei ali, deu um azulzinho meio estranho Eu vou voltar e vou deixar ela lá Vai um pouquinho mais pra verde pra você ver se não muda de cor Você percebe? Pra mim, aqui fora tá nevando Aí sai, aí entra, fica estranho Fica, fica meio azulado, mano Vamos lá, vamos lá Não, pera aí, pera aí Deixa eu guardar minha raga aqui que eu fiquei com medo agora também O indeciso 2 Nossa, que você bota o maior medo, filho da puta O indeciso 2 O indeciso 2 Didi fica botando o maior medo lá em nós Que a gente põe Mano, eu não tinha chegado nesse ponto que o Vinicius chegou Que ficou tudo azulão Viu? Por isso que eu falei Mano, já tá indo, já tá indo Não, pera aí, ô Pera aí, mano Nossa, que da hora, velho Mó vibe aqui dentro, cara Pera aí, pera aí Pô, vai com a espada na mão aí, molecada Não esquece não, hein Olha lá pra baixo Eu tô segurando no meu bicho Tem lobo? Lobo? Nem se tem um lobo, cara Na direita aqui Mano, é muito alto Isso aqui, cara Tô falando, cara Que aqui dentro é treta Nossa, vai dar merda essa bagaça Eu pensei que era mais fácil Ah, mas tem sentido também, né, mano Pra fazer uma caverninha bem boss Pra pegar os artefatos do boss É foda, mano Pô, mas como é que a gente vê? Ah, tem uma rampa aqui, pô Pera aí, galera Pera aí, galera Tô chegando aí Ô, Sebastião Mano, será que aqui é a casa do Kalel, mano? Eita, caralho Quase que eu caí aqui Vai, vamos descendo Ô, gente, podia fazer um paraquedas E pular aqui de paraquedas, hein, mano Bora Ô, gente Não Ô, vamos devagar Porque se o super-homem aparecer aqui Vai dar merda, hein Caralho, viado Ô, tem o bicho que é aquele lá embaixo, Léo Pé, grande? Onde? Lá embaixo Nossa, pera aí Eu acho que eu vou tirar uma foto aqui Vem cá Vamos tirar uma foto aqui, velho Fica bonita a Thumb aqui, velho Fica bonita a Thumb aqui, mano Esse bagulho de gelo todo estiloso aqui Ó, e tá mó bonito que tá cada um com uma parada na mão, tá ligado? Vai, vambora Mano, lá embaixo vai ser treta, hein Vocês estão ligados, né, mano? Ah, lá embaixo Mano Que da hora, velho Mano, o documento fica olhando pra baixo e cai lá embaixo Mano, muito bicho lá embaixo, velho Que bicho que é aquele ali? Que bicho que é aquele ali? Vem, vem, vem Caramba, será que a caverna aqui é da hora, mano? Caraca, olha ali na frente, mano Mano, engraçado que eu não tô conseguindo usar meus... Caralho, velho Pera aí que eu tenho o Spyglass aqui, velho É um pé grande, ele vai te atacar novo aqui Ele é forte, hein Ele é branco, não é igual aos outros? Será que é um Yeti ou é um... Ué, cadê meu Spyglass? Acho que é o Yeti, mano Cara, essa merda é um Yeti, deve ser Ai, caralho, ai, caralho Ele rugiu ali, mano Meu Deus, caramba, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo Corre, vindo, corre Leva 17 Ai, caralho Vamos matar, mano Pela cara dele, não deve ser fraco não, mano Vambora, vambora Porra, mas a gente tem que entrar pra pegar a parada lá, mano Caralho Mano, ele rugiu Vamos domar ele, ele deve ser agressivo Que domar, mano Não é assim não, parceiro Caraca, mano Você é um gorilão, cara Vamos tretar então, Vinícius Não, calma, calma, calma Ah, calma o caralho, velho Vou bater nessa porra aqui Ele parou, Vini, ele parou Ai, caiu aí, ó Porra, caiu lá embaixo, viado Valeu, mano Valeu Calma aí, eu vou pegar meu Spyglass aqui Eu vou ver o que que tem nessa bosta Pera aí Ó, tem uma Tem o tigre ali O level 4, level 5 Tem mais tigre Level 28, level 16 Ah, cara Olha minhas bolas Bora descer essa merda Nossa, tem outro Yeti ali Mano, mas a gente tem que bater, cara Vai ficar correndo, porra Tomar no cu Ah, é lógico Vai morrer É lógico, mas se morrer não é faz de novo, carai Ih, progando, tipo, ele botando uma cama lá fora, né Tem três, mano Tem três lá Não, eu tô com fundação e cama aqui, mano Ah, mas aqui dentro eu não consigo colocar, pô Tinha que ter colocado lá fora Ah, agora é Foda-se Qualquer coisa Vê se você consegue colocar Vê se você consegue colocar por aqui Qualquer coisa a gente volta na... Oh, olha aqui Já tem logo dois bichos aqui na frente Pra tretar Ah, aí, ó Pronto, pô De cama aí já era Coloca três camas Três, duas, quatro Enche de cama aí Coloca dez logo É Deixa eu ver se dá pra fazer outra cama Vamos fazer uma casinha Eu não tenho Tete nem hide, velho Pra fazer cama Eu tenho um Tete aqui, mano Vai precisar de Tete e hide Uma cama só já era A gente vai ter realmente demônio Tem hide aí, Didi? Deixa eu ver Puta merda Deu sorte, mano Tem mais de quase... Dropa aí, dropa aí, Nova Dropa aí o Tete Tem quase mil hide aqui já Tem o Tete também Dropa aí, então Ah, foi lá do... Foi lá do... Precisa de Tete, Vinícius? Não, peguei aqui já, não sei Ó, mais duas camas certinho, veado Ah, mas eu tenho mais couro aqui se precisar, mano Peguei lá do T-Rex, pô Pô, faz uma mini casinha aí com a coisa E a gente corre aqui pra dentro Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui Ih, pior que não cabe mais aqui Eu tenho que fazer outra fundação, peraí Fazer outra fundação aí Tem couro aqui, mas pra fazer cama, acho que dá Não, cama eu tô com... Eu tô com mais uma aqui Então tem três camas aqui já, mano Ah, beleza Vou dar tempo Já falou o seguinte aqui, ó É... Renomear... Caverna de Gelo Pronto, a gente já sabe onde é a cama Pronto Tá tudo renomeado Partiu então? Partiu então, bora dar porrada Ó, a gente tem que ir lá pegar a parada Você tem flecha? Alguém tem flecha aí? Eu tenho de narcótico só Serve também, serve também Não tem nenhuma Dá uma flechada pelo menos em uma Pra ver se a gente consegue trazer de um em um Não vai vir nem fodendo, filhão Lurando? É bom lurar um em um Cara, olha o tanto de bicho Mano, cara Tem um monte ali, mano Olha o tanto de bicho, velho Nossa Pô, essa flecha não tá pegando Termina aqui o caralho, filhão A gente tem que entrar na água, né não? Não faço nem ideia E mergulhar, talvez Pra chegar em outro lugar Pô, essa flecha não tá pegando Aí um veio Pegou, pegou Sai daí, volta, volta Vem, vem, vem Nossa, veio todo mundo Tá vindo aranha Level baixo, mano Relaxa, dá porrada aí Aí já era Aí já era Foi, foi Nossa, deu nem graça Level baixo, mano Porra, nós é bruto aqui, parceiro Que isso Só tem que vir de pouco em pouco, mano Porque tá Essa porra tá bombando de mim Pô, mas se vier Calma aí, novo Vai devagar Ó, tá vindo mais uma ali, ó Nova? Que eu tô parado Ah, é o Confundi o nome Level 4 Tem 3, tem 3 Não, é level baixo Dá pra gente matar Vem aqui, pô Sobe aqui, ô vadia Pô, pante bicho E aí, caralho Eita, merda Eita, merda Eita, Didi Volta pra cá, Didi Volta pra cá, Didi Isso, isso, isso Boa, boa, boa Boa, boa Calma, calma Já foi Ih, tô envenenado Filha da puta Calma, calma Só fica quieto Pera aí, ô galera Vou fazer um negócio aqui, ó Calma aí Que eu vou recuperar sangue aqui Calma aí Bicho, me dá uma porrada Que eu vou ir lá na casa do cara Vai ser difícil, cê é louco Ih, essa aranha aqui deve dropar alguma coisa Tem que pular na água, mano? Não, não sei, mano A gente vai descobrir Então Galera, pera aí Vamos fazer um negócio aqui, mano Vamos fazer um negócio aqui Pera aí, pera aí, pera aí Ih, mas eu não sei se tem que pular na água, entendeu? Não, a gente vai ter que fuçar aqui, não Ninguém sabe, caralho É, vamos limpar Vamos matar tudo aqui Pera aí, ô galera Faz o seguinte, ó Vem aqui, mano Eu vou fazer umas carnes aqui pra nós Deixa eu subir Vai fazer o quê? Vou deixar fazendo umas carnes aqui Pra depois recuperar a vida Pronto Carne não falta, filho Não, sim Só fazer ela pra comer, né? Vai, vou levar uma carne Vai demorar pra caralho Pra matar essas porra aqui, bicho Ô, ele tá matando rapidão Vamos puxar um pé grande aqui Pra ver esse Yeti aqui Ô, tô aqui Ih, veio dois Veio dois Pegada, corre Ferrou, mano Qual o nível dele? É dez Ferrou o caralho Vai se fuder, rapaz Ah, tá sangrando É igual uma tia velha da minha espada Eita, tá vindo dois agora mesmo, moleque Nossa, o outro ele é level 80, mano Coitado Nossa, eu vou morrer, eu vou morrer Corre, viado Corre, viado Corre Corre, Didi Corre, Didi Corre, Didi Não, isso aqui é o level baixo Vem cá, vem cá, vem cá É o level baixo? Não, é caralho Vou morrer Ah, vou morrer Mano, ele me deu uma porrada só Quase que eu morri, mãe É o level 80 aquele ali? Não, esse é o level 10 Ah, eu vou matar isso, então Não, eu tô fudido, velho Boa, Didi Vem aqui, dropa dessa porra, velho Ah, não dropa porra nenhuma, vai se fuder Mano, tem que comprar a minha vida, viado Cê é louco Mano, o level 80 me deu uma porrada Que eu, mano, quase que eu tomei HK, fi A gente matou ele ou ele voltou? Não, ele voltou Ô galera, sabe o que a gente podia fazer, mano? Só que a gente vai ter que abortar a missão e voltar aqui depois Trazer o T-Rex? Não, o T-Rex não, o T-Rex não vai dar conta dessa porra aqui, não A gente volta com os nossos 30 lobitos Enfim, se a gente trazer os lobos aqui, eles arregaçam Mas eu acho que eles não vão batendo Ô, tá vindo aí, tá vindo, tá vindo o Lovac, tá vindo o Lovac Não, ele tá lá embaixo O que que tá vindo? Acho que é o level 80 Ou, ou a gente pode pegar flecha, viado Fazer flecha Eu acho que, beijo também, até melhor, mano Porque, mano, a gente vai morrer, viado A gente não vai aguentar essas porra, não O bicho é muito forte, cara Os outros bichos a gente até aguenta Mas, puta, esse Yeti aqui, a gente não vai aguentar, não, mano O Yeti é forte, mano Vocês acham, mano? Vamos abortar a missão e vamos fazer a parada lá Ô, o Yeti, eu não sabia que tinha aqui, não, mano É o Yeti que dá pra gente subir no lombo dele, tá ligado? Ou se a gente tenta domar Yeti, mano? A foto vai demorar, né? Não, não, não Vamos gravar isso em outro vídeo, pô Esse aqui a gente tem que pegar o artefato, cara Já iniciou assim, vai Não, sim, mas eu tô falando A gente tem que voltar lá Fazer a parada e... Ô, Vini, você que é vida louca, mano Vai lá no meio lá, foda-se Segue correndo lá, em caminho da água, lá Ô, quer que eu vou? Eu vou, mano Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui, mexe parada, ó Pega aqui o Vini, ó Drop os itens aqui pro Vini, mano Não precisa ficar perto da fogueira, velho Não, faz uma box aqui Vou fazer uma box aqui, peraí Tá Não, mas é isso Ah, tá, beleza, beleza Alguém tem tete aí? Não Tem, tem Manda tete aí pra nós Aí Eu vou deixar a parada aqui Porque daí eu vou lá também, mano Vou ver o que que tem lá É, os dois precisam ir pra gravar Ah, bora todo mundo, pô Larga tudo dentro da box Vai todo mundo correndo A gente pulou dentro da água lá E vê se tem alguma coisa dentro do lago Ah, eu acho válido, mano Isso eu não sei nem se a gente vai chegar lá, né Falar real pra você Não, chega A gente chega, pô Mano, mas tipo, não deixa tudo Ó, eu vou deixar só os mais importantes A espada A espada e o Spyglass, mano O resto, foda-se Eu faço de novo essa bosta aí Ah, eu vou deixar As crossbow, as crossbow aqui Eu não tenho crossbow, não tenho nada Eu vou deixar minha roupa porque Mano, roupa você vai morrer de frio, cara É, não pode deixar a roupa Vai, mano Por isso que eu não tô deixando a roupa Ah, já sei o que eu vou fazer Eu vou deixar minha roupa E vou com outra roupa Ah, eu não tenho outra roupa Não sei o que eu faço aqui agora Não, eu tô com uma roupa de metal aqui, mano Ah, de metal é de boa Mano, eu só vou com machadinho E umas comidas aqui e já era Bem, salvei aqui, acho que Salva esse titinho aqui Ó, e se a gente vai fazer Ó, galera, vocês que estão assistindo o vídeo A gente vai fazer uma missão suicida aqui nessa porra Mano, eu acho válido Cada um ir pra um lado, mano Porque vai todo mundo pro mesmo lado Ah, seja o que Deus quiser, mano Mas depois não é a parada, velho Aí a gente se... Ah, foda-se, vai embora Eu vou tomar só uma porrada, velho Tô cagado de vida Mano, eu nem vou tomar porrada Só se liga, ó Vai, filhão Não, espera pra todo mundo correr junto, cacete Nossa Tem que descer Volta, gente Vai precisar de oxigênio, mano É muito fundo É muito fundo Ixi Mano, mas qual que é? Ah, vou morrer, vou morrer Ô, galera, mas Mano, não tem sentido isso, velho Como que o artefato vai estar lá embaixo, viado? Ué Então Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Agora eu vou morrer Ih, é lá embaixo É lá embaixo mesmo, é lá embaixo mesmo Morri, falou É lá embaixo Falou É lá embaixo, é lá embaixo Dentro da água? Dentro da água Porque nas outras partes não tem mais nada, velho Não tem nada Aonde que é? Caverna de gelo Pô, será que a gente tem que trazer então... A parada de oxigênio, mano De oxigênio? É Ô, eu tô mergulhado aqui, galera Tem que matar os bichos, tem que sair boladão, mano Tem que sair correndo e pular lá dentro, exatamente Não, na verdade a gente só vai precisar do... A gente sai correndo Com a roupa normal, só com o peito O peito do oxigênio e o óculos E voltar só com as paradas importantes Não traz crossbow, não traz nada É, também acho Eu também acho De que valioso, tá ligado? Não, porque na verdade a gente não sabia também que ia ser... A gente ia ter quem tá na água pra pegar, né Mano, aqui embaixo, a gente tem noção Aqui embaixo é muito grande Muito grande mesmo Você aguentou chegar lá no fundo? Vai precisar do oxigênio, mano É, eu ia precisar trazer, ó, morri Eu ia precisar trazer o galão de oxigênio mesmo, cara Vai, pega as suas coisas e vamos pra casa Partiu, 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 partiu Não, então eu já vou direto pra casa Não vou nem aí na... É, eu vou pegar as coisas pra guardar, né As coisas importantes Ah, não, mas eu tenho que pegar a minha... Cama, não, cama do gelo não Caverna do gelo Tá aqui Tenho que pegar a minha águia Caralho, velho Ih, mas a gente não tem a roupa de mergulho, cara Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que voltar lá na nossa casa pra fazer, mano Vai ter que voltar lá na casa grande, lá Bom, galera, então vocês viram que a gente tentou fazer uma missão suicida aqui Pra conhecer mais ou menos o lugar Como é que era a paradinha aqui A gente viu que a gente vai ter que descer Então a gente vai ter que ir lá na nossa casa Fazer os artefatos pra poder descer Então é isso aí Se vocês gostam dessa série Se vocês querem que eu continue Deixa muito like aí, mano Que, porra, vai ficar foda essa série pra gente fazer Em busca da... Em busca dos boss Então deixa like Se inscreva no canal se você é novo É nóis, tamo junto Valeu, galera E comente aí o que vocês estão achando Valeu E aí E aí E aí